Eu quero a 0.12 Fala galera, beleza, galera, que tem que trazer pra vocês mais um vídeo que vocês estão trazendo pro canal Um gameplay, primeiro gameplay do canal, só pra mostrar mais pra vocês, um Minecraft 0.12.1 Sim, ele saiu ontem à noite, já tô trazendo aqui pra vocês, mas eu não tive tempo de trazer antes Então, quero pedir tudo pra vocês, de não ter trago antes Mas eu quero mostrar que eu tô muito empolgado com esse Minecraft, galera Primeiro, olha o tanto de coisa que adicionou, galera Olha a massa do capiroto, massa do capiroto, só que não dá pra comer no criativo Aqui, ó, não dá pra comer no criativo Nossa, eu também, aqui, ó Apareceu aqui as comidas, aqui Apareceu Glycerin Melon Apareceu Golden Carrot Golden Nugget Magma Cream Blaze Powder Rabbit Foot Bottom Enchanting Spider Eye Aqui as porções, todas as porções Porções arremessáveis Tudo Aqui, ó Tem os barcos Tem o barco de Oak Tem o barco de Spurs Barco de Birch Jungle Acacia E Dark Oak Aqui também lançou o ovo do Blaze e o ovo do Ghast Vamos finalizar aqui o Blaze primeiro Aê Blaze Vou pegar uma espada aqui só pra matar o Blaze Galera, o Minecraft trava um pouco, mas não é porque a versão trava É por causa do gravador mesmo É por causa do gravador mesmo Aqui, Dropbox é uma baseboard Aqui Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Brawl Stand Aqui 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 tem as cabeças, né? As cabeças que eu mostro aqui pra vocês Nossa, mano O Blaze O Blaze destruiu Isso aqui Velho Maldito, mano Pô, Blaze Blaze Tá de sacanagem com a minha cara, mano Pô, velho Sacaneou Meu óculos deu a Witch Pô, velho Meu óculos chug life, mano Sacanagem aí, velho Aqui, ó Tem aqui O portal do Nether Aqui Coloquei o portal do Nether Fiz aqui o portal do Nether O portal do Finn Ainda não Tá disponível O portal do Finn Não tá disponível Aqui tem mais Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem aqui a mesa de encantamento, galera Dá pra usar a mesa de encantamento Só que Tem uma coisa Ela funciona mais ou menos Como uma fornalha Pra você usar ela No criativo também Não dá pra usar A Enchipment Table Pra você usar ela Você tem que Apertar aqui Colocar a espada em cima Como se fosse a fornalha Colocar uma espada No espaço que tem em cima E lápis lazulha No espaço que tem embaixo E aí os nomes Vêm inscritos Não vem no Alfabeto galáctico Que nem de PC O que mais tem nessa parte Pra mostrar pra vocês Aqui tem mais nada Vou mostrar aqui agora Aqui galera Eu sou o NetherQuartzOr O Packed Ice Só isso Nessa parte aqui E aqui ó galera Vocês tão vendo Que adicionou um botão Aqui No canto direito Esse botão aqui Agora é pra pular E o botão Que ficou ali no meio Agora é pra agachar Você aperta duas vezes nele E agacha Você aperta duas vezes nele E você agacha E sim galera O nome esconde Como no PC Já fiz um teste Já com um amigo meu E o nome esconde Vamos arrumar agora Também galera Tem barra de fome Tem a barra de fome galera Só que eu tô no criativo Então não tem fome Aqui ó Adicionou aqui as dificuldades Aqui tem as dificuldades Tá no pisco Aqui é Easy Normal e Hard Essas são as dificuldades Que adicionaram Aqui ó Jump and Snake Ele troca O botão de pular Com o de agachar Só isso Aqui ó O Auto Jump Pra eu deixar ativado Pra pular Quando eu chegar Perder um bloco Aqui acho que não adicionou nada Então era isso galera Eu queria só Ah não Calma aí Eu tenho uns spawns aqui Que eu não mostrei pra vocês Tem aqui Cadê Aqui ó Ocelote O Jaguatirica E dá pra você domesticar Ela também galera Dá pra você domesticar Jaguatirica E agora a parte mais legal galera Vou pegar aqui O bloco de Iron E Cadê 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 Calma aí galera Achei Calma aí E A Thumpkin Aí eu faço assim Coloca desse lado E desse Opa Pera aí Ah Desce mesmo Aí Coloca A planta Aqui no Nossa Tá travando um pouco galera Por causa do gravador Pegar um coque no meio E Iron Golem Deixa eu mostrar aqui pra vocês também Pegar aqui A neve A neve aqui Pegar aqui a neve Não Aqui a neve Aqui a neve Fazer assim Assim E Snow Golem E sim E sim galera Ele joga Bolinha de neve Vou até colocar um zumbi Aqui no meio Desses dois Pra vocês Verem como é que funciona A parada Do Zumbi Ignite Cadê zumbi Aqui zumbi O zumbi vai querer atacar o snow golem E o snow golem vai ficar jogando bolinha de neve E o O iron golem vai matar o zumbi Isso vocês já sabiam Mas já lançou pra Pra celular E tal Queria mostrar aqui pra vocês Porque Eu mesmo fiquei impressionado E galera Queria lembrar pra vocês Que não dá pra entrar no portal do net E no criativo Que crasha o Minecraft todo Mas no survival dá Tranquilo Normal Também tem um vaso de colocar as flores aqui Ele tem a cabeça Mas é só isso galera Obrigado por ter assistido Não esqueça de deixar o seu like Favoritar o vídeo Então é isso galera Valeu Falou E tchau